É Ricardo Ramos, ô ferinha do bairro! Tudo pode acontecer, ao conhecer alguém assim, como você, o tempo todo. Eu procurei, uma pessoa especial, aí te encontrei. Não foi por acaso, que eu encontrei você. E no teu abraço, eu pude perceber. E que ali estava, a mulher que eu sonhei. Eu olhava pro céu, no brilho das estrelas. E ficava impressionado, com tão grande beleza. Mas depois que te conheci, o brilho elas perderam. Porque nada é tão bonito, do que o brilho do amor verdadeiro. Tudo pode acontecer, ao conhecer alguém assim. Não foi por acaso, que eu encontrei você. Eu olhava pro céu, no brilho das estrelas. E ficava impressionado, com tão grande beleza. Mas depois que te conheci, o brilho elas perderam. Porque nada é tão bonito, do que o brilho do amor verdadeiro. Eu olhava pro céu, no brilho das estrelas. E ficava impressionado, com tão grande beleza. Mas depois que te conheci, o brilho do amor verdadeiro. E ficava impressionado, com tão grande beleza. É Ricardo Ramos, o ferinha do baile. Acha que eu tô sofrendo, acha que eu vou chorar. Depois que cê me viu bebendo, era pra comemorar. O tempo eu queria, você não quis, você me deu um fora. Agora toda arrependida, e não sai da minha cola. Chora neném, no colo do papai. Tá vendo essa boca aqui? Beijar ela você não vai chorar. Neném, no colo do papai. Tá vendo esse copinho aqui? Usar ele você não vai. Acha que eu tô sofrendo, acha que eu vou chorar. Depois que cê me viu bebendo, era pra comemorar. Quando eu queria, você não quis, você me deu um fora. Agora toda arrependida, e não sai da minha cola. Chora neném, no colo do papai. Tá vendo essa boca aqui? Beijar ela você não vai. Chora neném, no colo do papai. Tá vendo esse copinho aqui? Usar ele você não vai. Chora neném, no colo do papai. Tá vendo essa boca aqui? Beijar ela você não vai. Chora neném, no colo do papai. Tá vendo esse copinho aqui? Usar ele você não vai. Chora neném, no colo do papai. É Ricardo Ramos, ô ferinha do baile. Chegou o fim de semana, vou botar o pé na estrada. No meio da galera, eu sou o rei da mulherada. Minha praia tá do jeito, minha história é prateada. Abre o preto e solta o boi, que vai começar a laçada. Chegou o fim de semana, vou botar o pé na estrada. No meio da galera, eu sou o rei da mulherada. Minha praia tá do jeito, minha história é prateada. Abre o preto e solta o boi, que vai começar a laçada. Meu cavalo é bom de cela, no estralo do chicote. Sai deslizando na pista, metopeia no garrote. Poeira vai levantando, o piseiro aqui é forte. E no final da prova tem morena no gangote. Meu cavalo é bom de cela, no estralo do chicote. Sai deslizando na pista, metopeia no garrote. Poeira vai levantando, o piseiro aqui é forte. E no final da prova tem morena no gangote. Chegou o fim de semana, vou botar o pé na estrada. No meio da galera, eu sou o rei da mulherada. Minha praia tá do jeito, minha história é prateada. Abre o preto e solta o boi, que vai começar a laçada. Chegou o fim de semana, vou botar o pé na estrada. No meio da galera, eu sou o rei da mulherada. Minha praia tá do jeito, minha história é prateada. Abre o preto e solta o boi, que vai começar a laçada. Meu cavalo é bom de cela, no estralo do chicote. Sai deslizando na pista, metopeia no garrote. Poeira vai levantando, o piseiro aqui é forte. E no final da prova tem morena no gangote. Meu cavalo é bom de cela, no estralo do chicote. Sai deslizando na pista, metopeia no garrote. Poeira vai levantando, o piseiro aqui é forte. E no final da prova tem morena no gangote. Meu cavalo é bom de cela, no estralo do chicote. Sai deslizando na pista, metopeia no garrote. Poeira vai levantando, o piseiro aqui é forte. E no final da prova tem morena no gangote. Música Alô meu irmão, ouve o piseiro aqui é só faltando você. Alô meu irmão, ouve o piseiro aí. Tá todo mundo aqui é só faltando você. Alô meu irmão, ouve o piseiro aí. Tá todo mundo aqui é só faltando você. Tá cheio de gatinha, tá bom demais da conta. Não pode ficar parado, aqui só fica quem afronta. Tá cheio de gatinha, tá bom demais da conta. Não pode ficar parado, aqui só fica quem afronta. Tô de boa, tô vidrado, não sei o que fazer. É tanta mulher bonita, tá difícil de escolher. Tô de boa, tô vidrado, não sei o que fazer. É tanta mulher bonita, tá difícil de escolher. Alô meu irmão, ouve o piseiro aí. Tá todo mundo aqui é só faltando você. Alô meu irmão, ouve o piseiro aí. Tá todo mundo aqui é só faltando você. Alô meu irmão, ouve o piseiro aí. Tá todo mundo aqui é só faltando você. Alô meu irmão, ouve o piseiro aê, tá todo mundo aqui só faltando você Alô meu irmão, ouve o piseiro aê, tá todo mundo aqui só faltando você É Ricardo Ramos, ó ferinha do baile Ela bebeu todas, perdeu a noção, tá fazendo uma dançada, panela de pressão Ela bebeu todas, perdeu a noção, tá fazendo uma dançada, panela de pressão Uma mão na frente, a outra na cabecinha, uma mão na frente, a outra na cabecinha Roda, roda e dá uma mexidinha, roda, roda e dá uma mexidinha E vai girando, vai, e vai girando, vai, e vai girando, vai, e vai girando E vai girando, vai, só no xingadinho Esse sucesso tá na boca da galera É Ricardo Ramos e a dança da panela Esse sucesso tá na boca da galera É Ricardo Ramos e a dança da panela Ela bebeu todas, perdeu a noção, tá fazendo uma dançada, panela de pressão Ela bebeu todas, perdeu a noção, na frente do paredão Ela desce até o chão Uma mão na frente, a outra na cabecinha Uma mão na frente, a outra na cabecinha Roda, roda e dá uma mexidinha Roda, roda e dá uma mexidinha E vai girando, vai, e vai girando, vai, e vai girando, vai, e vai girando, vai Só no xingadinho Esse sucesso tá na boca da galera É Ricardo Ramos e a dança da panela Esse sucesso tá na boca da galera É Ricardo Ramos e a dança da panela Deixa acontecer Não tô nem aí Eu tô só piseiro Vou beber até cair Deixa acontecer Não tô nem aí Eu tô só piseiro Vou beber até cair É Ricardo Ramos e a dança da panela É Ricardo Ramos e a dança da panela É Ricardo Ramos e a dança da panela Deixa acontecer Não tô nem aí Eu tô só piseiro Vou beber até cair Deixa acontecer Não tô nem aí Eu tô só piseiro Vou beber até cair Essa mulher Já me machucou Me fez de novo Veja agora como estou Não quero mais Sofrer por ela Sofrer por ela O remédio é beber Vou cacapingar na goela Deixa acontecer Não tô nem aí Eu tô só piseiro Vou beber até cair Deixa acontecer Não tô nem aí Eu tô só piseiro Vou beber até cair Essa mulher Já me machucou Me fez de novo Veja agora como estou Não quero mais Não quero mais Até cair Deixa acontecer Deixa acontecer Não tô nem aí Eu tô só piseiro Vou beber até cair Deixa acontecer Não tô nem aí Eu tô só piseiro Vou beber até cair Eu tô nem aí Eu tô nem aí Eu tô nem aí É, Ricardo Ramos Oh, ferinha do baile Sei que tudo acabou Aquele seu amor Foi engano Foi engano Foi engano Você me deixou Eu tô nem aí Eu tô nem aí Eu tô nem aí Eu tô nem aí Só de pensar Só de pensar Que te perdi Volta logo Eu preciso De você Você Meu amor Meu amor Não faz assim Posso morrer Sei que tudo acabou Aquele seu amor Foi engano Foi engano Foi engano Você me deixou E eu fiquei Com os planos Sei que tudo acabou Aquele seu amor Foi engano Você me deixou E eu fiquei E eu fiquei Com os planos Eu sofri E chorei Por você Dói demais Só de pensar Que te perdi Volta logo Volta logo Eu preciso De você De você Você Meu amor Não faz assim Posso morrer Posso morrer É Ricardo É Ricardo Ramos O ferinha do baile Eu tô chegando na balada Olha o som que tá tocando É Ricardo É Ricardo O ferinha As piriguete Tão quebrando Quebra 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 Periguete Quebra Quebra Periguete Vai quebrando Quebra 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 Periguete Vai quebrando Quebra, quebra, piriguete Vai quebrando É Ricardo Ramos, o ferinha do baile Hoje eu bati de cara com a solidão Foi tão forte a pancada, ela ficou no chão Pensa em um cara que ficou feliz Encontrei a dona do meu coração Hoje eu bati de cara com a solidão Foi tão forte a pancada, ela ficou no chão Pensa em um cara que ficou feliz Encontrei a dona do meu coração Solidão pra mim já era Já faz parte do passado Pois não ando mais sozinho Hoje estou acompanhado Solidão pra mim já era Já faz parte do passado Eu não ando mais sozinho Solidão não anda mais do meu lado Hoje eu bati de cara com a solidão Foi tão forte a pancada, ela ficou no chão Pensa em um cara que ficou feliz Encontrei a dona do meu coração Hoje eu bati de cara com a solidão Foi tão forte a pancada, ela ficou no chão Pensa em um cara que ficou feliz Encontrei a dona do meu coração Solidão pra mim já era Já faz parte do passado Eu não ando mais sozinho Hoje estou acompanhado Solidão pra mim já era Já faz parte do passado Eu não ando mais sozinho Solidão não anda mais do meu lado Solidão pra mim já era Já faz parte do passado Já faz parte do passado Eu não ando mais sozinho Hoje estou acompanhado Solidão pra mim já era Já faz parte do passado Eu não ando mais sozinho Solidão não anda mais do meu lado É Ricardo Ramos Ó ferinha do bailo Eu sei que tudo acabou Não tem mais amor Entre eu e você Também sei que não tá sendo fácil Tô virado num bagaço, bebendo pra te esquecer Eu sei que tudo acabou, não tem mais amor Entre eu e você, também sei que não tá sendo fácil Tô virado num bagaço, bebendo pra te esquecer Mas meu coração, não quer saber de nada Faz o olho ficar na estrada, vendo se você vai voltar Só ele não sabe, que você tem outro Pra sair desse sufoco, só você mesmo a vir voltar Mas meu coração, não quer saber de nada Faz o olho ficar na estrada, vendo se você vai voltar Só ele não sabe, que você tem outro Pra sair desse sufoco, só você mesmo a vir voltar Mas meu coração, não quer saber de nada Faz o olho ficar na estrada, vendo se você vai voltar Só ele não sabe, que você tem outro Pra sair desse sufoco, só você mesmo a vir voltar Só ele não sabe, que você tem outro Pra sair desse sufoco, só você mesmo a vir voltar É Ricardo Ramos, ô ferinha do baile Eu descobri como te esquecer Eu vou pro forró, você vai ver Eu vou pro forró, você vai ver Aqui no forró, aqui no forró, aqui no forró Aqui no forró, o popô me é no centro Só pra te avisar, eu tô cem por cento Tô no meio da galera, todo mundo tá dançando É Ricardo, o ferinha, o piseiro tá adorando Não quero nem saber, de sofrer agora Se tiver que sofrer, só quando eu for embora Eu descobri como te esquecer Eu vou pro forró, você vai ver Eu descobri como te esquecer Eu vou pro forró, você vai ver Tô no meio da galera, todo mundo tá dançando É Ricardo, o ferinha, o piseiro tá adorando Não quero nem saber, de sofrer agora Se tiver que sofrer, só quando eu for embora Eu descobri como te esquecer Eu vou pro forró, você vai ver Eu descobri como te esquecer Eu vou pro forró, você vai ver Eu descobri como te esquecer Eu vou pro forró, você vai ver Mas eu descobri como te esquecer Eu vou pro forró, você vai ver É Ricardo Ramos, o ferinha do baile O tempo passa e a gente não se dá conta O sol nasce e se põe Outra vez a noite chega A lua aparece no céu Pensando bem eu já vou me deitar Não aguento esse sofrimento e essa solidão Eu não vou suportar Meu amor, você do outro lado da cidade E eu aqui morrendo de saudade Me liga bem depressa pro meu coração Meu amor, você do outro lado da cidade E eu aqui morrendo de saudade Me liga bem depressa pro meu coração E o endereço é na travessa dos meus braços Na avenida do meu peito Bem aqui do lado esquerdo E o endereço é na travessa dos meus braços Na avenida do meu peito Vem pra mim de qualquer jeito O tempo passa e a gente não se dá conta O sol nasce e se põe Outra vez a noite chega A lua aparece no céu Pensando bem eu já vou me deitar Não aguento esse sofrimento e essa solidão Eu não vou suportar Meu amor, você do outro lado da cidade E eu aqui morrendo de saudade Me liga bem depressa pro meu coração Meu amor, você do outro lado da cidade E eu aqui morrendo de saudade Me liga bem depressa pro meu coração E o endereço é na travessa dos meus braços Na avenida do meu peito Bem aqui do lado esquerdo E o endereço é na travessa dos meus braços Na avenida do meu peito Vem pra mim de qualquer jeito E o endereço é na travessa dos meus braços Na avenida do meu peito Bem aqui do lado esquerdo E o endereço é na travessa dos meus braços Na avenida do meu peito Vem pra mim de qualquer jeito E o endereço é na travessa dos meus braços Vem pra mim de qualquer jeito Obrigado.